Abertura 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 Tabela, abertura Abertura Pai! Vai, menino! Vai, Barley! Eu achei que ele ia bater. A mãe dele é aqui, olha! Cadê a mãe do Lehmann? É a mãe dele! Nossa, o Lehmann, olha! Fala pra cima! Obrigado! O Gabriel, vem da galera aí, olha! Tudo com nós! Tem que ir ver da galera! Tem seis minutos ainda! Dá seis minutos, dá pra fazer mais dois! Tem que fazer cabelo! Aí, garoto! Tem que ir pra cá. Olha! Perimbarbo! 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 Pode! Vai! Vai, filho! Vai, filho! Vai! Bola! Não! Quando você fazer essa bola aí, é legal! Vai mais tá? Vai, vai! Vai, Jore! Se sua boa! Você tá no meio dele, vai ter medo! Oh, 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 oh